Começando mais um vídeo pra vocês, aqui é Michael Teixeira de João Molevário, é esse aí pessoal, hoje eu tirei o dia aqui pra filmar pra vocês aqui, ó, o passeio feito pela prefeitura, né, fez até mudança de trânsito, aí pra você ver, a mulher tá varrendo a rua aí, ó, me encolando a calçada, é, prefeitura, aí o fã de praquinha que eu vou filmar aqui agora, pessoal, cada uma de uma loja aqui, ó, pra você ver, loja de calçado, loja de imóveis, loja de aliança de ouro, é, loja de cortar cabelo, loja de prestar dinheiro, bom sucesso, né, aí ó, imóveis, aí pra você ver, você pode chegar aqui, pessoal, parar o carro e ir na porta aí, ó, você pode arredar essa praquinha aí e parar aí, ó, não vai ter problema nenhum não, não tem lei pra isso aí não, eles não tem esse direito de fazer exclusividade de estacionamento na porta de loja deles, não, a loja deles é lá dentro, eles tem que ter no prédio, estacionamento pra parar seu carro, pra atender os clientes, entendeu, caso contrário, o cliente vai procurar uma vaga na rua, pagar uns dois reais lá e permanecer uma hora parado, caso contrário, a pessoa vai colocar mais crédito pra permanecer na rua pública ali, entendeu, agora o passeio não é exclusividade de loja não, aí pra você ver, ó, isso aí tudo foi a prefeitura que fez, ó, tá vendo, aí pra você ver, ó, aí quantas lojas que eu filmei, ó, cada um fez uma plaquinha, aí pra você ver, é errado, entendeu, acompanha o vídeo aí, pessoal, vou mostrar os outros detalhes aí, beleza, fui! E aqui também, pessoal, da mesma forma, tá vendo, ó, os clientes pra parar aqui nessa vaga também, tá certo também, você pode parar seu carro aí também, resolver seus problemas e voltar normalmente, entendeu? Não tem que ter essas plaquinhas aí, não, então é errado também, aí pra você ver, ó, autoscólogos, entendeu, pessoal, o veículo deles com ferro, também, pessoal, é uma clínica bem-estar, também fez as faixas aí, mas o passeio também é da prefeitura, certo? Eles tem o estacionamento ali dentro, por que que não usa lá dentro como estacionamento, né, aí fez o estacionamento aqui fora, só pros clientes também, isso também não pode, pessoal, você também pode parar seu carro aí também, ó, entendeu? Eles colocaram até um cara pra poder ficar vigiando pra você não parar seu carro ali, caso você não for consultar. E aqui, pessoal, mais o estacionamento aí com as plaquinhas feitas aí, ó, a gente que escreveu até de caneta, e aí tudo dispone, entendeu, pra poder, as pessoas que querem parar pra resolver alguma coisa assim, rápido, também não poder parar, só a pessoa que tá indo cortar o cabelo, ou um salão de beleza ali, ó, tá vendo, nos apartamentos, aí pra você ver. Esse aqui tá de caneta, então isso tá errado, pessoal, quem concorda comigo aí faz um comentário, tá errado, entendeu, quer dizer, você deixa de parar seu carro, pra você resolver uma coisa, é, rápido, e não tem como, tá vendo? Pessoal, pessoal, acho que o parceiro é exclusivo deles, e não é, entendeu? Não é. Aí pra vocês verem, ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo aí. Mais um ponto, farmácia de ano também, né, a prefeitura fez o rebaixamento aí da passeia aí, ó, colocaram as plaquinhas aí só pra quem for cliente deixar o carro, não tem isso, pessoal, você pode, normalmente, parar seu carro lá e largar lá o dia inteiro, não pode fazer nada, não pode. Passeia é público, né, passa pedestre, é público, tem que ter, no mínimo aí, ó, 1,40 de comprimento, passar os pedestres, então o carro tá dentro, né, passeia aí, não atrapalha em nada, né, então, não é só o cliente pra parar. A rua, aí é da prefeitura, então, se você reparar seu carro, normalmente, aí, pela regra do trânsito, não tem, não tem multa pra isso, né, então eu venho mostrando pra vocês aí, ó, aí, ó. E aqui, chegando agora, aqui, é, aqui é onde tem o Jari, onde quer até o posto da polícia, que é na Praça 7, aí, o pessoal põe até correntinha aí, só pra eles poderem pararem, Será que isso tá no código de trânsito, pessoal? O que vocês me falam, cara? Será que é a prefeitura que fez o passeio, rebaixado aí? Aí, a praquinha aí, ó, vê se tá certo isso aí, pessoal. Só para eles lá, ó, com estreia corrente, ninguém mais pode parar. Isso é errado, pessoal, isso é errado. Tem mais, vou mostrar mais pra vocês aí nos outros vídeos aí, vai acompanhando o vídeo aí, pessoal. Tá vendo, eu filmando aí a beirada do Lefia, Marelo e tal, Mostrando o movimento da rua, lá pra cima, tirou já as grades, né, é o que você vê. Fizeram a correntinha com cadeada ainda, pra ninguém ter acesso. E aqui, chegando no PA, pessoal, vê como é que tá movimentado hoje, ó, muitos carros no estacionamento. Carros pararam no lugar errado, no lugar de cadeirante, né, pessoas idosas. Tá errado, pessoal, tem que deixar vaga pro pessoal, que dificuldade, hein. Pessoal esperando a cadeira aí, ó, pra ser atendido pelo exame da Covid. É bem cheio, né, o atendimento tá aí tranquilo. O pessoal tá atendendo muito bem, especialista ótimos lá, né, mostrando um pouquinho pra vocês aí. Espero que tenham gostado do vídeo, é isso aí, pessoal, vou deixando esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Fica com Deus, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo aí. Tamo junto. Sempre vou tá trazendo conteúdos aí, informações bacanas pra vocês, tá sempre informado. É isso aí. Fui! Tchau!